Deus abençoe vocês, boa noite igreja, tudo bem? Paz, sejam com vocês, ou conosco, em nome de Jesus, enquanto os nossos filhos saem, para o momento deles, e o pastor André me ajuda aqui, obrigado, obrigado pastor, vamos ter mais um momento de oração, nessa noite fria, de fechamento de mês, mas também ao mesmo tempo de comemoração, de uma tradição, tradição nossa, tradição que começou há 504 anos atrás, e que chega na minha, na sua vida, e a partir desse, ou desde esse espírito, dessa tradição, a gente vai tentar trazer uma reflexão aqui, que faça sentido para a vida, a vida como ela é, lá na segunda-feira, quando você tem que ir trabalhar, na hora que você tem que fazer os seus afazeres, vamos tentar trazer a palavra de Deus, para dar sentido exatamente na jornada espiritual, que nós fazemos, no nosso dia a dia, então peço que você abaixe sua cabeça nesse momento, você que já louvou, já cantou, já ofertou, você que também está com algumas preocupações, ninguém passa a vida sem preocupações, mas nesse momento, eu quero que você fique antenado somente, exclusivamente, em Jesus, o seu Santo Espírito, que está contigo nesse momento, me acompanhe nessa oração, Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez nós invocamos o teu nome, e fazemos isso, no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho, te dando graças em todo o tempo, porque o Senhor, em todo o tempo, demonstra a tua bondade, e a tua fidelidade, sobre as nossas vidas, mesmo e apesar de nós, com tudo o que somos, o Senhor é esse Deus que é, esse Deus maravilhoso, esse Deus presente, esse Deus Emmanuel, que está no meio de nós, por meio do Santo Espírito, trazendo todos os recursos necessários, que podemos lançar mão, sejam os recursos espirituais, os recursos materiais, o Senhor é a própria provisão, é tão verdade isso, que seja no nosso descansar, o Senhor é esse preocupado conosco, e trabalha em nosso favor, seja no nosso despertar, é renovada a sua misericórdia, a sua graça, e o Senhor mesmo, como o Deus de amor que é, corre atrás de nós, para nos socorrer e nos levar no colo, por isso Pai, nessa noite, com os meus irmãos e irmãs, aqui da IBQ, nós te louvamos, te bendizemos, e te pedimos agora Pai, em especial, que o seu Santo Espírito, que é o nosso conselheiro, é o Paráclitos, é esse que nos acompanha, nos nossos momentos mais difíceis, que esse mesmo Espírito, seja a iluminação, que vai nos levar, para um caminho, uma jornada, por meio da Tua Palavra, e que essa jornada, Senhor Deus, nos leve, ao centro da Tua vontade, e que possamos Pai, decodificar isso, na nossa vida, na vida como ela é, em nome de Jesus Pai, nós te damos graças, por 64 anos de existência, te damos graças, porque nós estamos aqui, como uma tradição, de homens e mulheres, que lá no passado, conseguiram, Senhor Deus, formar uma comunidade aqui, e que agora, Senhor Deus, nos chegue esse legado, para a glória e honra do Teu nome, e é no nome de Cristo Jesus, que nós oramos, e agradecemos, amém, e amém. Muito bem, pessoal, eu, uma das minhas referências, de espiritualidade, por mais que estejamos, no dia 31 de outubro, que é dentro da nossa tradição, conforme o nosso pastor acabou de mencionar, é uma tradição que nós seguimos, e como protestantes que somos, somos, somos também críticos, protestamos na vida, e por meio da vida, destacando que somente um, somente Jesus, deve ser a centralidade da nossa vida, da nossa existência, mas não quero trabalhar as cinco solas, nada disso, não quero trazer um recorte histórico para vocês, de como foi toda a nossa tradição até aqui, porque isso você pode pegar nos livros, você pode aprender, mas aqui a gente precisa falar no chão da vida, no chão da existência, onde todos os conteúdos devem fazer sentido para nós, e eu quero falar especificamente, da nossa peregrinação espiritual, porque é verdade que a pandemia exacerbou muitas questões em nossas vidas, e aqui eu abro um pequeno parêntese, um pequeno parêntese reverente, para todos os irmãos e irmãs, que porventura perderam um ente querido por causa da pandemia, seja do núcleo duro da sua casa, da sua existência, como família, seja com seus amigos espirituais, o retornar para essa comunidade sem aquele que você amava, é difícil, então fica aqui o meu sentimento profundo, desse luto que você passa, mas também ao mesmo tempo te incentivando, para que a memória desses nossos amores, seja então uma carga afetiva, que faça você caminhar, celebrando a vida, em memória daqueles que foram, fechamos esse parêntese, mas é verdade que na referência que eu disse para vocês, dessa referência espiritual que eu tenho, que é o Henry Nowen, provavelmente o pastor de vocês já citou, porque ele também gosta de trabalhar com essa temática, ou com essa experiência da nossa espiritualidade, esse autor me ensinou a seguinte relação com parabéns, porque estamos em festa, 64 anos, correto pastor? Isso o que significa no sentido mais profundo? O sentido mais profundo, significa que a pessoa, ou essa comunidade, ela tem uma relação, que passa da banalização, do que é simplesmente dizer, parabéns, feliz aniversário, na nossa correria, no dia a dia, sem jeito, quem sabe, porque a gente não conhece determinadas pessoas, a gente fala, meu irmão, parabéns, a comunidade, parabéns pelos 64 anos, mas o Henry Nowen, me ensinou, em um livretinho, bem pequenininho, que depois eu deixo a referência com o seu pastor, disse o seguinte, que nós devemos voltar, para o que é de mais importante, na celebração de aniversário de alguém, que é dizer e afirmar, do profundo do nosso ser, para essa comunicação de alma com o outro, que o outro é importante, porque existe, apertando a tecla SAP, o parabéns, nada mais é que dizer para o outro, obrigado por existir, vocês já dimensionaram isso? Sair da ideia, da palavra, da comunicação, que às vezes fica na lâmina d'água, na lâmina da existência, parabéns, feliz aniversário, desejo tudo de bom para você, para afirmar, que você é bom, porque você existe, ou eu estou contente, estou alegre pela sua existência, é uma dimensão totalmente diferente, desejar, que a existência do outro, a sua existência, meu irmão e minha irmã, porque a IBQ, não é um ente abstrato, que eu posso falar, parabéns IBQ, não, são homens e mulheres, que tem nome, que tem endereço, que tem seus traumas, que tem seus sonhos, que tem seus desejos, então, ao afirmar, que é importantíssimo, enquanto nós existimos, que você existe conosco, isso muda completamente, se de tudo o que eu disser aqui, refletir com vocês nessa noite, ficar simplesmente, essa palavra, que de nada simples, tem, mas é profundo, lá no nosso eu, mais profundo, de que é importante, a sua existência, isso vai ser o suficiente, para o meu coração, sair daqui, dessa comunhão, que estamos tendo, sabendo que, o que vale, é a existência do outro, é a nossa existência, e pensando em existência, automaticamente, a gente pode, fazer uma inferência, do jeito, que nós existimos, ou seja, como vivemos, como nós estamos, vivendo essa jornada, ou esse dom, que Deus nos deu, esse fôlego de vida, como o nosso irmão, o ministro, que nos ministrou, com as suas canções, na sua oração, de entrega dos louvores, ele agradeceu, agradeceu, pelo fôlego de vida, que é nos dado, e como nós, em nossa jornada espiritual, respondemos, a esse dom maravilhoso, o que nos foi dado, em nossa vida, e na vida como ela é, então, nessa noite, eu gostaria, de refletir com vocês, exatamente, como a nossa jornada espiritual, pode ser, ressignificada, a luz, da nossa existência, mas vai uma primeira pergunta, para sua reflexão, nós caminhamos, com qual objetivo, em sermos, bons, religiosos, em viver, uma vida, numa tríade, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, que dependendo, da sua realidade, isso pode ser, considerado, uma vida, um tanto quanto, medíocre, se as nossas vidas, ficam limitadas, somente nessa tríade, casa, igreja, trabalho, e eu vou me explicar, aqui para vocês, nossa vida, não tem sentido, portanto, significar, nossa existência, ela tem, uma dimensão, profunda, nessa nossa jornada espiritual, lá no dia a dia, quando você, tem que fazer, os seus afazeres, sejam eles quais forem, nós temos que ter, daqui por diante, nessa contagem, de mais alguns anos, como comunidade local, sabendo, e tendo bem certo, qual é o objetivo, da nossa caminhada, como povo de Deus, como discípulos, de Jesus de Nazaré, eu gostaria, de apresentar para vocês, uma possibilidade, o nosso objetivo, principal, isso está em Romanos, 8 capítulo 29, eu gostaria que você, junto comigo, abrisse a sua Bíblia, seja ela física, ou por meio do seu smartphone, mas sendo palavra de Deus, por gentileza, abra a escritura, e me acompanhe, nessa leitura, que vai ser, uma das leituras, que vamos fazer, para compreendermos, um pouquinho, do objetivo, e o como, nós peregrinamos, fazendo, uma ressignificação, da nossa existência, como discípulos, de Jesus, conforme, Paulo, nos apresenta, ele diz, que o objetivo, da nossa jornada espiritual, objetivo, da sua vida, meu irmão, e minha irmã, é bem claro, é bem específico, e o objetivo, é esse aqui, que diz o seguinte, pois aquele, que de antemão, conheceu, também, os predestinou, para serem, conformes, a imagem, de seu filho, a fim, de que ele, seja, o primogênito, entre, muitos, irmãos, vou repetir, vou ler, para você, e com você, pois aquele, que de antemão, conheceu, também, também, os predestinou, para sermos, conforme, a imagem, do seu filho, a fim, de que ele, seja, o primogênito, entre, muitos irmãos, amém, palavra de Deus, palavra de salvação, veja só gente, aqui, é muito claro, objetivo, da sua caminhada espiritual, para além, dessa tríade, que eu provoquei, vocês, a refletirem, é nos, parecermos, mais com Jesus, às vezes, isso, de tão óbvio, não é levado, em consideração, nas agruras, e dificuldades, da vida, ali, onde o calo, aperta, ali, onde, aqueles, que choram, não conseguem, ter, ou serem acolhidos, porque a vida, está amassando, a gente, de todas as formas, possíveis, e inimagináveis, o objetivo, da nossa fé, o objetivo, da nossa peregrinação, espiritual, não é que sejamos, como os anjos, com uma auréola, na cabeça, e asas, quase, levitando, mas, sim, tão somente, nos parecermos, com Jesus, e como, nos parecermos, com Jesus, repetindo, o que o Cristo, fez, da forma, que fez, e como, fez, mais uma vez, vou repetir, nos parecermos, com Jesus, nessa, formulação, pode aparecer, simples, mas, na prática, que é, onde, nós, colocamos, em prática, o discipulado, de Jesus, o que é, nos exigido, nada, mais, é, do que, caminhar, da forma, que Jesus, caminhou, e fazer, aquilo, que Jesus, fez, da forma, que fez, isso, tão, revolucionário, isso, é, tão, transformador, em vários, sentidos, em vários, aspectos, porque, isso, tira, de nós, uma, carga, que, é, imposta, assim, no tempo, da reforma, pagando, indulgências, seja, trazendo, para a nossa, realidade, as indulgências, do hoje, que, são, além do óbvio, de trocar, produtos, espirituais, para, peregrinação, espiritual, seja, sendo, mais preciso, você, doa, para, que, a sua vida, seja, frutífera, para, que, o gafanhoto, ou, coisa ruim, o cramunhão, o sete peles, o capeta, não tire, de você, aquilo, que, Deus, separou, para, você, seja, o peso, da, doutrina, que, sem, ser, colocada, de forma, mais, humana, faz, muito, mais, mal, do que, bem, faz, muito, mais, você, ficar, com, culpa, do que, liberto, em Cristo, Jesus, sendo, que, no, calvário, isso, já, foi, concedido, para, nós, muito, se, fala, de, doutrina, A, Y, X, seja, lá, o, abecedário, o, alfabeto, mas, sem, colocar, no, chão, da, fábrica, da, existência, da, vida, como, ela, é, isso, não, faz, sentido, para, nossa, peregrinação, é, exigido, muito, uma, lista, enorme, sendo, que, ali, a, dona Maria, o, seu, José, quer, saber, em meio, a, viração, do, lixo, no, caminhão, do, lixo, vai, conseguir, levar, o, pão, de, cada, dia, ou, que, sobra, para, alimentar, o, seu, filho, a, sua, filha, ou, tudo, ou, todos, que, estão, ali, em, sua, responsabilidade, o, que, a, fé, cristã, o, que, o, discipulado, de, Jesus, pode, conjugar, pode, nos, apresentar, pode, nos, ensinar, enquanto, nós, experimentamos, a, vida, e, vida, como, ela, é, essa, é, uma, grande, questão, irmãos, porque, uma, coisa, é, a, realidade, dos, livros, dos, compêndios, teológicos, que, são, bons, são, necessários, é, importante, que, se, apreenda, muito, do, que, foi, nos, legado, mas, se, isso, caminhamos, com as, famílias, enquanto, nós, caminhamos, no, cuidado, dos, nossos, filhos, na, sustentação, da, nossa, casa, no, acolhimento, de, quem, necessita, seja, da, nossa, família, ou, não, seja, na, realidade, comunitária, que, por causa, de, uma, pandemia, todo mundo, foi, atravessado, por, inúmeros, problemas, seja, os, relacionamentos, que, foram, fraturados, pelo, constante, momento, do, isolamento, social, seja, os, relacionamentos, que, estavam, mascarados, somente, para, inglês, ver, ou, para, fazer, o, pastor, ficar, contente, mas, no, dia, a, dia, o, relacionamento, entre, marido, e, mulher, que, já, não, ia, bem, com a, pandemia, foi, para, o, vinagre, seja, o, muito, ficar, na, tela, de, volume, de, internet, com, demandas, da, sua, psique, agora, tudo, isso, chega, para, nós, e, o, que, fazer, enquanto, nós, peregrinamos, com, todos, esses, problemas, eu, existo, mas, como, existo, diante, de, todos, esses, dilemas, o, que, as, escrituras, podem, me, ensinar, podem, nos, ensinar, enquanto, peregrinamos, a, nos, parecermos, mais, com, Jesus, nesses, questionamentos, nessa, realidade, que, meu irmão, e, minha irmã, aqui, não, é, somente, oratória, quando, nosso, pastor, disse, que, mesmo, tendo, aquilo, que, eu, mais, de, fazer, que, é, o, ensino, estar, junto, aprendendo, no, chão, da, vida, no, pastoreio, nós, encontramos, dificuldades, e, você, quando, eu, falo, de, dificuldade, já, é, ativado, aí, na, sua, subjetividade, naquilo, que, você, passa, exatamente, a, demanda, que, tem, exatamente, a, necessidade, que, você, passa, e, como, conjugar, tudo, isso, e, como, responder, esses, dilemas, a, nossa, jornada, espiritual, não, é, uma, abstração, mais, uma, vez, quero, destacar, quando, chamamos, IBQ, ou, IBAB, ou, qualquer, outra, comunidade, não, estamos, falando, de, um, ente, abstrato, estamos, falando, de, homens e, mulheres, que, tem, demandas, próprias, concretas, e, o, que, as, escrituras, nessa, jornada, que, fazemos, desde, a, revelação, do, Cristo, enquanto, peregrinamos, rumo, a, glória, bendita, onde, ali, além, entregaremos, para, Jesus, tudo, que, temos, e, somos, quando, tudo, for, consumado, isso, é, um, objetivo, de, vida, é, a, nossa, peregrinação, mas, enquanto, estamos, aqui, peregrinando, como, fazer, essa, trajetória, esse, percurso, portanto, irmãos, o, x, da, questão, que, eu, quero, trazer, para, nossa, reflexão, não, é, uma, vida, religiosa, que, eu, trago, elementos, religiosos, para, me, conformar, ao, religioso, porque, o, que, a, gente, acabou, de, ler, a, nossa, vida, está, destinada, para, que, nos, pareçamos, com, Jesus, não, está, dizendo, que, eu, tenho, que, ser, um, bom, teólogo, saber, e, recitar, todo, um, compêndio, de, teologia, sistemática, tudo, isso, mais, uma, vez, é, bom, tem, a, sua, importância, mas, como, eu, transformo, em, meio, a, essa, peregrinação, essas, dificuldades, mais, como, Jesus, e, ao, parecer, mais, com, Jesus, como, eu, trago, outros, para, que, se, pareçam, também, enquanto, nós, peregrinamos, logo, o, x, da, questão, aqui, é, sempre, o, como, e, eu, gostaria, de, mostrar, para, vocês, que, o, como, faz, ela, exatamente, como, vai, a, nossa, existência, vou, repetir, o, como, parecer, com, Jesus, vai, determinar, exatamente, a, forma, que, você, existe, no, existe, nessa, comunidade, existe, no, núcleo, duro, da, sua, família, o, como, é, o, que, nós, tentaremos, verificar, aqui, nas, escrituras, que, vai, fazer, a, diferença, para, que, essa, conformação, ou, seja, colocar, Jesus, em, minha, vida, e, refletir, Jesus, enquanto, eu, peregrino, esse, como, vai, fazer, toda, a, e, nós, estamos, falando, aqui, exatamente, irmãos e, irmãs, da, nossa, vida, espiritual, ou, dizendo, de, outra, maneira, da, nossa, espiritualidade, mas, eu, já, de, antemão, afirmo, para, vocês, que, espiritualidade, não é, um, termo, que, se, encontra, na, bíblia, sagrada, a, palavra, espiritualidade, não, existe, na, sagradas, escrituras, existe, sim, viver, pelo, espírito, e, como, nós, nos, vamos, nos, conformar, a, semelhança, de, Jesus, se, não, sermos, automaticamente, e, no sentido, mais, profundo, da, nossa, existência, termos, o, espírito, do, Cristo, em, nossas, vidas, logo, a, teologia, tenta, explicar, algo, que, é, relativamente, simples, que, é, aquele, e, aquela, que, caminha, conforme, o, espírito, de, Jesus, vive, de, fato, aquilo, que, é, afirmado, na, academia, como, espiritualidade, mas, o, que, é, essa, espiritualidade, pelo, sopro, do, espírito, enquanto, eu, e, você, vivendo, aqui, em, Osasco, em, São Paulo, no, Brasil, como, que, é, isso, pastor, como, que, é, viver, pelo, espírito, para, que, nos, pareçamos, mais, com, Jesus, ali, e, além, enquanto, nós, transitamos, nessa, existência, transitamos, por, meio, das, agruras, das, dificuldades, da, nossa, vida, e, aí, gente, eu, ao, longo, desses, anos, seja, na IBAB, seja, no, meu, fazer, teológico, seja, na, minha, peregrinação, em, alguns, ambientes, aqui, da, América Latina, eu, tenho, refletido, com, alguns, irmãos e, irmãs, assim, também, com, o, vosso, pastor, o, André, como, ter, uma, experiência, profunda, com o Espírito, de Jesus, para, que, a, minha, vida, reflita, exatamente, o, como, Jesus, era, porque, queridos, vamos, falar, bem, real, como, a, vida, ela, a, vida, é, às, vezes, não sei, se, você, já, pensou, mas, eu, penso, nisso, todos, os, dias, que, a, caminhada, de, crente, é, muito, difícil, é, muito, difícil, porque, além, dos, que, eu, já, tenho, em, alguns, ambientes, outros, problemas, são, colocados, sem, que, eu, peça, eu, dei, um, aqui, de, de, uma, carga, que, é, nos, colocada, por, meio, das, doutrinas, dos, dogmas, que, eu, quero, fazer, aqui, o, destaque, que, tudo, isso, tem, a, sua, importância, é, bom, eu, estou, rompendo, com, a, nossa, tradição, mas, se, isso, não, faz, sentido, para, nossa, vida, isso, nos, mata, isso, nos, deixa, onde, Deus, está, na, fome, daqueles, que, reviram, o, lixo, para, tentar, sub-existir, nem, é, existir, meus, irmãos e, irmãs, é, sub-existir, porque, se, você, não, tem, um, mínimo, para, que, a, sua, dignidade, como, filho, e, filha, amado, de, Deus, seja, revelado, no, mínimo, que, você, pode, ter, e, ser, como, ser, que, é, alimentação, quem, dirá, as, outras, coisas, pode, ser, que, isso, não, seja, uma, demanda, própria, sua, graças a, Deus, por, isso, mas, aquele, irmão e, irmã, pode, dar, graças a, Deus, também, pela, sub-existência, que, vive, na, pele, na, alma, no, corpo, e, na, integralidade, que, constitui, é, muito, difícil, e, como, desassociar, de, tudo, isso, e, ter, bem, certo, como, vosso, pastor, disse, a, cruz de, Cristo, apontando, somente, para o, Cristo, e, nada, mais, de, indulgências, nada, mais, de, pesos, como, fazer, isso, mas, olha só, gostaria, que, você, abrisse, comigo, Gênesis, o, capítulo 2, versículo 7, que, nos, mostrar, como, que, é, constituição, dessa, nossa, espiritualidade, para, que, depois, a, gente, consiga, verificar, o, se, espera, da, minha, vida, da, nossa, vida, desse, ser, coletivo, que, nós, somos, ou, dizendo, de, outra, maneira, da, igreja, que, somos, para, essa, conformação, em, Jesus, veja, só, o, diz, o, então, o, Senhor, Deus, formou, o, homem, do, da, terra, e, soprou, em, suas, narinas, o, fôlego, de, vida, e, o, homem, se, tornou, um, ser, vivente, mais, uma, vez, vou ler, então, o, Senhor, Deus, formou, o, homem, do, pó, da, terra, e, soprou, em, suas, narinas, o, fôlego, de, vida, e, o, homem, se, tornou, um, ser, vivente, se, a, gente, vai, para, o, Novo, testamento, a, exatamente, desse texto, mostrando, a, constituição, de, quem, nós, somos, para, rumo, essa, conformação, de, Jesus, abra, lá, em, João 20, agora, por gentileza, o, versículo, 19, João 20, começando, do, versículo 19, que diz assim, ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, e disse, paz, sejam, seja com vocês, tendo dito isto, mostrou-lhes a mão, e o lado, os discípulos, alegraram-se, quando viram o Senhor, versículo 21, novamente, Jesus disse, paz, seja com vocês, assim como o Pai, me enviou, eu os envio, e com isso, soprou sobre eles, e disse, recebam, o Espírito Santo, se perdoarem, os pecados de alguém, estarão perdoados, se não perdoarem, não estarão perdoados, mas o versículo 22, como referência, ou espelhamento, de Gênesis, que nós acabamos de ler, diz assim, e com isso, soprou sobre eles, e disse, recebam, o Espírito Santo, e aí, se você, dá uma folheada, na sua Bíblia, pulando, para, atos dos apóstolos, nós temos, uma, continuação, e aí, eu gostaria, que você, prestasse atenção, antes de lermos, atos capítulo 2, nós temos, na origem, da criação, do ser humano, da humanidade, da nossa, ancestralidade, espiritual, nós temos, a constituição, do ser humano, vindo, exatamente, do nada, vindo, do pó, da terra, e Deus, como, pai amoroso, que é, forma, eu e você, nessa, nossa, referência, dos nossos pais, ancestrais, Adão e Eva, e depois, de tudo, formado, tudo, constituído, vai, e, sopra, sobre, aquele boneco, de barro, e aquele boneco, de barro, se constitui, como, ser humano, depois, de um salto, do antigo, para o novo testamento, da, do início, de tudo, a primeira aliança, para, a definitiva, aliança, em Jesus, temos, por meio, do Cristo, exatamente, esse espelhamento, numa reunião, como essa, seja você, com os temores, que você tem, se naquela ocasião, aqueles nossos, primeiros irmãos, estavam temerosos, por causa da morte, de Jesus, e a perseguição, que poderia vir, como consequência disso, estavam trancados, reunidos, trancados, o Cristo, aparece, no meio deles, espero, que o Cristo, já esteja, se revelando, por meio, do seu santo espírito, ao seu coração, fazendo sentido, essas palavras, que só você, e ele, podem decodificar, juntos, ele se coloca, no meio, da comunidade, dos seus discípulos, nessa nova humanidade, que começa, nele, a surgir, e diz, paz, seja com vocês, não somente, paz, seja com vocês, mas assim, como eu estive, no início, e soprei, no primeiro ser humano, o fôlego de vida, agora, filhos e filhas, eu sopro, novamente, sobre vocês, para que vocês, então, sejam, homens e mulheres, que tem uma nova, qualidade de vida, no espírito, sejam, homens e mulheres, agora, que caminham, não, com, aquilo, que acha, que deveria, mas, desde a perspectiva, do espírito, formando, o que a gente tem hoje, como, igreja, começa, pelos primeiros discípulos, aqueles, mais próximos, aqueles, que temiam, pela própria vida, e continua, com a igreja, a constituição, da igreja, e chega, nesse ligado, até hoje, que aí, é o texto, de Atos 2, leia comigo, que diz assim, chegando o dia, de Pentecoste, estavam todos, reunidos, num só lugar, de repente, veio do céu, um som, como de um vento, muito forte, encheu, toda a casa, na qual, estavam assentados, e viram, o que parecia, línguas de fogo, que se, que se, separaram, e pousaram, sobre cada um deles, todos, ficaram, cheios, do Espírito Santo, e começaram, a louvar, noutras línguas, conforme, o Espírito, os capacitava, o destaque, que eu quero fazer aqui, é o versículo 4, todos, ficaram, cheios, do Espírito Santo, e começaram, a falar, noutras línguas, conforme, o Espírito, os capacitava, queridos, nós estamos, ou, está diante de nós, exatamente, uma síntese, do que é, uma vida, espiritual, uma vida espiritual, meu irmão, minha irmã, não, é uma vida, que é, analisada, pela régua, de quantas vezes, você vem aqui, para a comunidade, até porque, a pandemia, nos ensinou, que, deveríamos, ficar isolados, e se o seu parâmetro, era, bater cartão, na comunidade, mesmo que, no isolamento, nós temos, igual, é um legado, que fica para nós agora, a mediação, da internet, como ser discípulo, de Jesus, trancado em casa, e somente, pela internet, as igrejas, fecharam, mas, a igreja, continuou aberta, porque a igreja, não é esse espaço, esse espaço, é um espaço, de reunião, comunitária, porque a igreja, de Cristo, somos nós, portanto, a vida espiritual, não é medida, pelo muito, saber, bíblico, recitar, versículos bíblicos, como um papagaio, que é consultado, para tirar um cartão, a nossa vida espiritual, ela deve ser, condizente, com o sopro, de vida, que nos faz, caminhar, na existência, mas, o como, determina, a nossa existência, nessa peregrinação, lembra, desse meu questionamento, do como, esse como, vai fazer, toda a diferença, e aí, esse como, Paulo, vai nos mostrar, um dilema, que é meu, que é seu, exatamente, lá em Romanos 8, que eu peço, que você abra, e aqui, a gente já vai, para o final, dessa nossa reflexão, apontando, para esse, como peregrinar, para que, em algum momento, as pessoas, quando nos enxergarem, elas, possam enxergar, exatamente, o Cristo, o nosso Senhor, em nossas vidas, e não esse, que vos fala, o Robinson Jacinto, e aí, olha só, que coisa maravilhosa, irmãos e irmãs, maravilhosa, desde uma perspectiva, que nós temos, a possibilidade, de refletir, porque não é, tão maravilhosa assim, quando estamos, exatamente, nesse debate, quando estamos, nos debatendo, exatamente, com o nosso, eu interior, com a nossa carne, e vamos verificar, que o como, está, sendo atravessado, por uma dificuldade, muito concreta aqui, que é essa dimensão, da carne, e do espírito, e aí, Romanos 8, a partir do versículo 1, diz assim, portanto, agora, já não há, condenação, para os que estão, em Cristo Jesus, porque, por meio, de Cristo Jesus, a lei, do espírito de vida, me libertou, da lei, do pecado, e da morte, porque, aquilo que a lei, fora incapaz, de fazer, por estar, enfraquecida, pela carne, Deus o fez, enviando, seu próprio filho, a semelhança, do homem, pecador, como oferta, pelo pecado, e assim, condenou, o pecado, na carne, a fim, de que, as justas, exigências, da lei, fossem, plenamente, satisfeitas, em nós, que não, vivemos, segundo a carne, mas, segundo, o espírito, quem vive, segundo a carne, tem a mente, voltada, para a carne, ou, o que a carne, deseja, mas, quem vive, de acordo, com o espírito, tem a mente, voltada, para, o que o espírito, deseja, a mentalidade, da carne, é morte, mas, a mentalidade, do espírito, é vida, e paz, a mentalidade, da carne, é inimiga, de Deus, porque, não se submete, a lei de Deus, não pode, fazê-lo, quem é dominado, pela carne, não pode, agradar a Deus, versículo 9, entretanto, vocês, não estão, sob o domínio, da carne, mas, do espírito, se, de fato, o espírito, de Deus, habita em vocês, e se, alguém, não tem, o espírito, de Cristo, não pertence, a Cristo, mas, se, Cristo, está, em vocês, o corpo, está morto, por causa, do pecado, mas, o espírito, está vivo, por causa, da justiça, e, se, o espírito, que, ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, aquele, que, ressuscitou, a Cristo, dentre os mortos, também, dará vida, a seus corpos, mortais, por meio, do seu espírito, que, habita, em vocês, olha só, que interessante, nós, abrimos, aqui, a nossa reflexão, mostrando, o objetivo, da nossa vida, da vida espiritual, e, o objetivo, da nossa vida, está, em, versículos, para frente, especificamente, no 29, dizendo, que, enquanto, eu peregrino, enquanto, eu caminho, na existência, enquanto, eu sou, enquanto, eu, sou, atravessado, pela minha família, pelo meu trabalho, pelos meus estudos, pela minha comunidade, de fé, pelos meus amores, pelos meus, medos, pelos meus, traumas, porque, nós, somos, tudo isso, nós, somos, sujeitos, construídos, com, toda essa história, a nossa vida, portanto, não é, resumida, somente, aqui, no sentido, dominical, de vir aqui, aqui, uma reunião, comunitária, mas, a peregrinação, espiritual, se dá, em, todo esse processo, onde, atravessados, e, o nosso objetivo, não é, ter casa, ter, tudo, que você, materialmente, deseja, isso, faz parte, da caminhada, mas, uma vez, que, Cristo, te chama, a existência, o objetivo, é, que, nos, pareçamos, mais, com, ele, mas, enquanto, nós, caminhamos, e, peregrinamos, com, essas, agruras, e, dificuldades, nós, vemos, que, e, quando, percebemos, que, é, o Espírito, que, foi soprado, em, nós, que, nos, vivificou, em, Jesus, e, agora, no dilema, da vida, eu, fico, me, debatendo, entre, a carne, e, o Espírito, e, aí, se, a gente, pula, ou, na verdade, volta, um capítulo, anterior, no 7, Paulo, diz, que, o bem, que, eu, quero, fazer, eu, não, consigo, fazer, mas, o mal, esse, constantemente, está, a minha, porta, e, bate, e, eu, atendo, e, me, delicio, nisso, que, me, leva, a, morte, mas, por causa, de, uma, poucos, ou, na verdade, ninguém, consegue, caminhar, sem, esses, dilemas, da, vida, ninguém, consegue, caminhar, com, uma auréola, na cabeça, e, holy, 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 a, toda, ninguém, consegue, caminhar, porque, se, a, nossa, peregrinação, se, enquanto, caminhamos, caminhamos, na perspectiva, da, institucionalidade, nunca, vamos, do teto, desse, ambiente, aqui, mas, se, caminhamos, pelo, sopro, constante, de vida, que, é, nos, dado, fazendo, então, a, nossa, vida, ter, sentido, na, existência, nós, conseguimos, transcender, nós, conseguimos, sair, das, circunstâncias, rumo, a, outra, perspectiva, mas, enquanto, nós, peregrinamos, nós, peregrinamos, dentro, desses, dois, polos, ou, entre, esses, dois, polos, de, uma, vida, pesada, que, nem, aqueles, que, estabelecem, o, peso, conseguem, cumprir, mas, ao, mesmo, tempo, isso, nos, acusa, por, causa, dos, bons, religiosos, que, somos, que, sempre, a, minha, vida, está, aquém, para, que, eu, me, pareça, mais, com, Jesus, por, que, porque, foi, nos, ensinado, que, essa, carne, aqui, que, fica, militando, com, o, espírito, ela, foi, limitada, somente, para, o, âmbito, moral, mas, aqui, queridos, carne, significa, sarx, e, sarx, tem, três, significados, o, primeiro, significa, que, carne, é, todo mundo, criado, que, inclui, eu, e, você, esse, mundo, que, nós, temos, que, existe, ele, é, considerado, por, meio, daqui, das escrituras, como, o, mundo, que, criado, esse, é, o, mundo, de, carne, é, o, mundo, que, tem, uma, lógica, operativa, que, é, da, lógica, operativa, do, espírito, segundo, sarx, significa, a, integralidade, do, ser, humano, não, somente, a, sexualidade, do, ser, humano, porque, foi, nos, ensinado, que, carne, é, vinculado, ou, tem, ligação, ou, faz, parte, dessa, área, que, nos, constitui, que, é, nossa, sexualidade, mas, sac, significa, o, integral, que, nos, constitui, eu, não, só, dessa, dimensão, eu, vivo, de, outras, dimensões, da, relação, do, trabalho, eu, vivo, todas, essas, dimensões, e, terceira, e, última, é, exatamente, o, meu, o, nosso, comportamento, é, aquele, comportamento, que, avalia, nossa, caminhada, e, a, nossa, caminhada, está, rumo, ao, precipício, que, é, uma, outra, forma, de, dizer, morte, e, morte, eterna, ou, se, o, nosso, comportamento, e, aqui, não, é, um, comportamento, moral, mas, é, como, eu, me, coloco, no, mundo, e, existo, que, é, rumo, a, vida, e, vida, conforme, João, também, destaca, vida, com, qualidade, de, vida, divina, que, é, João, 10, 10, então, estamos, com, dilema, existencial, um, grande, dilema, rumo, a, nos, parecermos, mais, com, Jesus, que, é, o, dilema, de, como, que, atravesso, a, minha, existência, fazendo, com, que, eu, seja, mais, insuflado, pelo, Espírito, do que, todas, essas, dimensões, da, carne, que, me, constitui, e, atravessa, e, aí, queridos, a, gente, pode, fazer, diversas, aplicações, e, uma, delas, que, eu, para, encerrar, eu, peço, até, que, os, irmãos, da, banda, que, vão, fazer, mais, algumas, canções, estejam, aqui, já, apostos, para, ministrar, os, nossos, estão, então, já, intimidade, com, os, irmãos, e, os, convido, para, cá, mas, queridos, quando, nós, lemos, o, que, Deus, soprou, ele, mesmo, porque, o, sopro, lá, em, Gênesis, é, a, ruá, a, divina, ruá, que, é, Deus, mesmo, pastor, explica, isso, ruá, no, antigo, testamento, que, é, um, vento, que, não, se, pode, controlar, que, é, um, vento, que, faz, tudo, girar, que, no, novo, testamento, é, o, pneuma, que, também, tem, sentido, de, existência, de, nada, parado, tudo, girando, para, um, objetivo, Deus, soprando, sobre, nós, a, sua, ruá, divina, ele, está, querendo, dizer, com, esse, espelhamento, desses, dois, textos, que, a, vida, que, é, concedida, por, meio, de, Jesus, agora, e, indefinitivo, é, uma, vida, com, qualidade, de, vida, divina, e, o, isso, significa, significa, que, não, vale, mais, a, pena, ou, você, não, ficar, preocupado, em, quantos, versículos, você, sabe, de, cor, salteado, mas, o, quanto, mais, humano, você, se, transforma, por, meio, de, Jesus, porque, Jesus, foi, e, continua, sendo, o, maior, exemplo, de, ser, humano, logo, aquele, objetivo, de, nos, conformarmos, mais, com, Jesus, nada, mais, é, que, sermos, homens, e, mulheres, enquanto, peregrinamos, na, vida, não, programei, nada, eles, fiquem, tranquilos, não, foi, nenhum, efeito, para, para, deixar, com, medo, nada, disso, não, parecermos, mais, com, Jesus, significa, agora, viver, uma, vida, com, qualidade, de, vida, mulheres, irmãs, ninguém, mais, pode, dizer, a, partir, de, hoje, ou, a, partir, do, espírito, que, está, sobre, vocês, e, vivificou, vocês, junto, conosco, que, vocês, são, menos, do, que, nós, homens, isso, se, chama, machismo, irmãs, ninguém, pode, daqui, para, frente, ou, diante, dizer, que, vocês, não, podem, nada, porque, vocês, podem, tudo, em, Jesus, porque, ele, nos, vivificou, e, se, esse, espírito, está, sobre, você, e, eu, penso, que, sim, essa, qualidade, de, vida, que, dignifica, você, como, mulher, é, exatamente, o, que, o, Cristo, espera, das, nossas, relações, seja, você, cônjuge, seja, você, filho, é, dessa, forma, que, você, vai, se, parecer, mais, com, Jesus, trazendo, mais, humanização, na, sua, relação, com, a, sua, parceira, com, a, sua, companheira, enquanto, a, religião, diz, mulheres, fiquem, quietas, sejam, submissas, e, nós, homens, pelo, machismo, que, já, existe, em, nós, dessa, natureza, pecaminosa, nossa, dessa, carne, nessa, face, que, foi, verificada, de, três, formas, aqui, para, vocês, para, não, sairmos, do, nosso, posto, de, homem, vamos, e, deturpamos, a, palavra, e, coisificamos, a, relação, com, as, nossas, esposas, filhos, filhas, e, aqui, eu, poderia, dimensionar, outras, relações, da, nossa, jornada, espiritual, humana, com, o, trato, com, os, nossos, filhos, com, o, nosso, adulto, e, o, nosso, óculos, de, adulto, para, educar, os, nossos, filhos, é, mais ou, menos, o, seguinte, você, sem, paciência, nenhuma, você, pede, para, criança, cala a boca, mas, agora, não, passa, mais, isso, se, ajoelhe, se, coloque, no, mesmo, patamar, da, criança, para, que, haja, um, nivelamento, porque, agora, as, relações, estão, niveladas, e, as, escrituras, nos, apontam, por, meio, do, relacionamento, da, igreja, aquilo, que, a gente, chama, mandamentos, recíprocos, que, agora, não, tem, mais, aquele, que, manda, e, você, obedece, agora, o, clero, não, existe, mais, existe, a, comunidade, dos, discípulos, de, Jesus, que, por, meio, da, mutualidade, aconselham-se, uns, tudo, que, remete, e, traz, alusão, desse, uns, aos, outros, no, novo, testamento, exatamente, uma, nova, lógica, essa, lógica, operativa, que, a, partir, de, Jesus, com, a, boa, nova, de, Jesus, já, foi, estabelecido, e, a, nossa, peregrinação, é, exatamente, para, adensar, essa, nova, realidade, essa, nova, dimensão, de, existência, esse, novo, jeito, de, ser, no, mundo, a, partir, do, parâmetro, de, Jesus, se, antes, era, relação, por, meio, do, medo, agora, é, por, meio, do, amor, se, antes, era, por, meio, da, dominação, agora, é, por, meio, do, serviço, se, antes, era, por, meio, da, imposição, agora, por, meio, do, lavar, dos, pés, uns, nos, outros, na, dinâmica, espiritual, que, Jesus, nos, convida, para, nos, parecermos, mais, com, ele, ele, não, está, pedindo, para, que, você, e, eu, para, que, sejamos, meus, irmãos e, irmãs, bom, e, O que a gente está do nosso lado nos auxiliando é exatamente isso. Sermos o que os nossos pais ancestrais não conseguiram ser. Filhos de Deus se encaminham e desfrutam da vida e da vida agora na perspectiva do divino. Que isso possa fazer sentido e ecoar no seu coração. Que todos os pesos caiam e agora numa nova perspectiva, numa nova dimensão, você possa se apropriar. Porque uma vez que você se apropria, o que vai ser refletido não é você, mas é o corpo de Cristo que tem o Cristo como cabeça e nós como esse membro, esse membro que caminha na existência, que é chamado Igreja de Jesus ou Nova Humanidade. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, nessa caminhada que agora não é mais de 84 anos, 84 mais um, e que nesse mais um, essa vida guiada pelo Espírito, seja sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado Senhor, porque um dia o Senhor nos deixou esse legado, nos deixou esse legado que é a Tua Palavra, Palavra Viva que vai ao encontro das nossas vidas e que tem uma intenção, uma intenção muito clara, que é nos transformar, que é nos transformar por meio de uma metanoia, uma mudança de consciência, que tenha na vida, na existência, uma nova dimensão de ser. Se antes caminhávamos Pai, na força do nosso braço, com os nossos pensamentos, agora ou por meio da revelação da Tua Palavra, por meio da experiência de ter o Espírito, o Consolador, nos acompanhando, nos guiando, é uma vida agora com qualidade de vida no Divino, no Senhor. É uma vida agora de convite constante, para que aquilo que já existe na eternidade, que é a trindade, numa ciranda de amor eterna, que possamos como seres humanos agora, chamado igreja, dançarmos essa dança de amor, que não tem um maior do que o outro, porque todos estão nivelados, todos estão com mãos dadas, uns aos outros, dançando, essa dança do amor, essa dança que nos ensina, como podemos, mesmo em meio a diversidade, ou diversos homens e mulheres que somos, termos unidade, unidade no Espírito, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o Espírito que já atua nas nossas vidas, para que as nossas vidas tenham uma nova qualidade de vida no Senhor. essa qualidade que nos faz melhores pais, melhores mães, melhores amigos espirituais, que muda a lógica, mesmo que a lógica do mundo constantemente nos confronte, nos incentivando e nos instigando, para que leve uma vida nessa perspectiva, mas não Senhor, nessa noite, eu me junto aos meus irmãos, pedindo misericórdia ao Senhor, me junto aos meus irmãos dessa comunidade local, que o Senhor nos visite, mais uma vez, e em nome de Jesus, e transforme as nossas vidas, faça uma revolução em nossas vidas, mexa as águas das nossas vidas, e nos traga Senhor Deus, por meio da Tua Palavra Criadora e Maravilhosa, uma nova dimensão de vida aqui e já agora. Senhor, eu abençoo os meus irmãos e irmãs, com toda sorte de bênçãos, no mundo material e espiritual, pedindo que o Senhor os proteja, os guarde, e os livre de todo tipo de mal, e do maligno, e que enquanto nós peregrinamos como povo de Deus, que possamos, Pai, estar sensíveis ao Espírito, ao Espírito de vida, que nos vivifica novamente. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, essa é a minha intercessão, pelos meus irmãos e irmãs, e eu faço isso, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a igreja, um beijo carinhoso e com todo respeito no seu coração. Amém.